O aumento das exportações, o fim da recessão e do resgate financeiro são sinais de que a crise em Portugal poderá ter os dias contados. Ainda assim, as perspetivas para 2014 não auguram nada de bom. Visões mais pessimistas apontam o aumento do déficit e da violência como casos sérios que os portugueses têm pela frente no ano que se avizinha. A situação cada vez vai-se a pior e provavelmente vai forçar a violência. Mesmo que seja cumprido o objetivo dos 4% do PIB que vem no orçamento de Estado, mesmo assim será um déficit elevado. Dificilmente haverá facilidades no financiamento que nós precisamos para a economia e para o Estado. No ano em que a Troika diz adeus a Portugal, há também quem defenda que a temida austeridade veio para ficar, a menos que a Europa entre em sobressalto para sair da rota do abismo. A minha esperança, a minha expectativa para 2014 é que seja possível um duplo sobressalto, digamos assim, ou seja, que por um lado os nossos criadores, a Troika, o FMI, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, sejam capazes de fazer como já o FMI está a fazer, através da Cristina Lagarde, a sua diretora, um exame de consciência. Portanto, a minha esperança é que por fim as entidades europeias compreendam que esta forma de desenvolvimento já não é possível e que é preciso mudar de rumo. O novo caminho europeu é a esperança que se impõe e é caso para dizer volta poder de compra que estás perdoado, porque só assim o país entra no ritmo do crescimento económico. Sem aumentar o poder de compra dos portugueses, dificilmente nós poderemos recuperar ou retomar o ritmo de crescimento que é necessário, porque não basta termos sinais tênuos de que já não estamos na recessão técnica, etc. Isso é bom, mas não basta. Para 2014 desdobram-se os desejos de mais emprego e a julgar pela descida da taxa que fechou o ano na ordem dos 15%, regressam as expectativas de mais postos de trabalho, mas isso requer alguma ciência. Ciência é a chave do futuro. A riqueza económica está baseada no conhecimento. E se nós não conseguirmos dar atividade e atividade com segurança aos nossos jovens, se não lhes proporcionarmos empregos científicos, se não lhes proporcionarmos lugares, é a nossa própria vida que está em jogo, quer dizer, o nosso próprio futuro estará em xeque. Espero que, de certa maneira, uma tragédia, que é uma tragédia coletiva, que é a tragédia de desemprego, pare. Se para uns a crise mostra o lado negativo, para outros vêm à tona os valores morais. Os mais carentes acreditam até que a sociedade fica mais unida e solidária. Em termos sociais, é que todos nós que estamos cá e que não desistimos de estar e de fazer isto melhor do que se encontra, sejamos mais solidários, mais criativos, todos nós, sociedade, governos, partidos, enfim, todos os agentes sociais. Pensar positivo é o que se precisa neste momento, com os mais otimistas a defenderem que o país vai acordar do pesadelo e dar a volta por cima. Estamos a passar uma má fase, mas vamos pensar que as coisas vão dar a volta e vamos pensar positivo. Eu acho que o próximo ano vai ser um ano diferente, um ano melhor, um ano bom. E esperar que todos nós, portugueses, possamos dar muitas alegrias ao nosso país. Depois vem o Mundial e aí vamos estar suspensos numa espécie de esperança normal, que eu vou estar também, com certeza, para te dar uma espécie de férias deste pesadelo pequenino que nos caiu em cima. Dez nomes para dez testemunhos diferentes, mas todos eles acreditam que se Portugal encontrar o caminho certo, o ano 2014 será muito melhor.